O microempreendedor individual é alguém que possui um pequeno negócio que nos últimos anos tem conquistado forte abrangência no mercado. Mas alguns detalhes precisam da atenção desses empreendedores e há pontos que preocupam quem trabalha no dia a dia com a formalização desses trabalhadores. Nós percebemos que recentemente está aparecendo muito a situação da dívida ativa da União, que é quando o MEI deixa de pagar o seu DAE, aquele seu boleto mensal, e aí está vindo uma situação mais complicada, que é a dívida ativa da União. É quando o MEI não paga os seus boletos mensalmente e aí essa dívida vai para o governo federal, dificultando o parcelamento, dificultando as compras pelo CNPJ e outras coisas que podem vir a prejudicar o próprio CPF da pessoa em si. Os boletos mensais do MEI é o guia de pagamentos que reúne os impostos do empreendedor. É necessário estar em dia para manter o nome limpo na praça. Ter conta bloqueadas, juros que são mensal ou até diários e a consequência de pendência mesmo, de modo geral. situações que vão impedir até da pessoa fazer compras pelo CPF, pelo CNPJ e ficar totalmente sujo mesmo na praça. Quem necessita de mais esclarecimentos deve procurar órgãos competentes que respondam por essa questão de empreendedorismo e contas também. Por isso aqui em Bragança, a Casa do Empreendedor, que é um órgão gratuito e público, oferece atendimento e serviço para a comunidade, principalmente para um microempreendedor que necessita, nesse momento, se resolver na praça. Muita gente ainda desconhece. E aí nós passamos por essa capacitação, como eu falei, e estamos trazendo esse MEI que está na dívida ativa com os valores. Pode vir até a Casa do Empreendedor, aqui de Bragança, para poder parcelar essa dívida com a União. Segundo a Casa do Empreendedor, Bragança possui cerca de 3 mil pessoas com cadastro de MEI. São trabalhadores nos mais diversos segmentos, como mecearias, salão de beleza, lojas de assistência técnica de celular e até ponto de venda de açaí. Com a chegada do final de ano, é necessário estar com situação regular no sistema da Receita Federal. Tchau! Com a chegada do final de ano, é necessário estar com a chegada do final de ano.